A Volkswagen apresenta o novo Jetta 2016, que chega com melhor desempenho, equipamentos inéditos e tecnologia ainda mais sofisticada. Agora o sedã conta com o novo motor 1.4 TSI de 150 cavalos, um dos mais avançados e premiados da Volkswagen no mundo e que substitui o 2.0 aspirado do modelo anterior. Com injeção direta de combustível e turbo compressor, os números provam as vantagens dessa tecnologia. O torque máximo é de 25,5 kgfm já disponível a 1.500 rpm, ou seja, um motor 30% menor em cilindrada, porém com 25% a mais de potência e 38% a mais de torque. A transmissão automática de seis marchas e função Tiptronic é oferecida nas versões Comfortline e Trendline, que também dispõe de uma caixa manual de seis velocidades, aliando excelente desempenho e baixo consumo de combustível. Já a configuração Highline mantém o consagrado motor 2.0 TSI com 211 cavalos, associado à transmissão automática DSG de dupla embreagem e seis marchas. Outra novidade do novo Jetta 2016 é a nova geração de sistemas de infotainment da Volkswagen, uma das mais inovadoras tecnologias que equipam as centrais multimídias no mercado. De série, em todas as versões do modelo, o item espelha a tela do smartphone com a do console central, garantindo segurança na condução do veículo. Na Trendline, o sistema apresenta tela colorida sensível ao toque de 5 polegadas, com rádio, leitor de CD e arquivos MP3, Bluetooth e entradas auxiliar, USB e SD Card. Já a Comfortline e a Highline contam com uma tela maior, de 6,3 polegadas. Essas versões podem ainda ser equipadas com o sistema que permite criar e responder mensagens de texto pelo celular, via comando de voz, com recurso adicional de navegação e leitura de fotos, vídeos e músicas em diversos formatos. Todas as versões do novo Jetta utilizam sistema de suspensão traseira do tipo Multilink, que garante conforto e segurança em qualquer condição de uso, direção com assistência elétrica elétrica, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro e alarme com comando remoto que lés. Além do teto solar, o modelo oferece inúmeros equipamentos opcionais, que se adequam ao gosto e às necessidades dos consumidores. Segurança máxima é uma prioridade para a Volkswagen. Por isso, o novo Jetta 2016 chega equipado em todas as versões, com controles de tração e estabilidade, bloqueio eletrônico de diferencial e assistente de partida em rampa. As versões Trendline e Comfortline contam com 4 airbags e a configuração Highline traz 6 bolsas de ar, sendo duas frontais, duas laterais nos bancos dianteiros e duas do tipo cortina. O modelo traz ainda sistema Isofix para fixação de cadeirinhas infantis. Com esse pacote de segurança, o modelo alcançou 5 estrelas na proteção de adultos nos testes de colisão do Latin NCAP e 4 para crianças.